Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de furacão, dia de atlético, dia de voltar ao campeonato brasileiro. Essa frase não vem sendo tão agradável ultimamente por dois pontos, né? Por uma campainha de uma oscilação muito grande depois de um início muito bom. O Atlético frequentou o G6 do campeonato brasileiro por 16 rodadas. É um número muito expressivo, levando em consideração o que o clube costuma fazer nas outras temporadas. Assim, o Antônio conseguiu esse número e levando em consideração, por exemplo, o Thiago Nunes, que só conseguiu pouquíssimas seis rodadas, se eu não me engano, em 55 que ele comandou o Atlético. Então, acho que a gente não pode ignorar o começo muito bom. Só que o Atlético deixou de pontuar quase um quarto do campeonato. Naturalmente, cai na tabela. E agora a gente precisa retomar a confiança. Já vencemos do Juventude, né? O Atlético que está em busca desse campeonato gaúcho. No primeiro turno fez o hat-trick. Ganhou do Grêmio 1x0. Ganhou do Juventude 3x0. Ganhou do Inter por 2x1. Agora já começa ganhando do Juventude por 2x1. Ainda enfrenta a dupla Grenal, sabe? E outro ponto, obviamente, que a gente não pode deixar de lado é o sonho que a gente vem vivendo nas Copas. Até para contextualizar para os meus pais, falando um pouquinho do Atlético com eles, eu falo, a gente vive um sonho no meio de semana, como o time atua, a maneira que o time disputa, uma maneira muito madura, uma maneira muito coerente, uma maneira muito grande, sabe? O Atlético, a cada jogo de Copa, afirma a sua grandeza, afirma o peso da sua camisa. Isso não é segredo para ninguém. Aí chega no final de semana, a realidade bate na porta. Parece que é aquela velha história, né? Alegria de pobre dura pouco. Parece que a gente ganha um sorteio, vai viver um dia, porra, incrível, um sorteio de uma viagem. E quando volta para a realidade, a realidade é dura. Mas a realidade pode melhorar, caso o Atlético consiga engrenar uma sequência de vitórias. E eu tenho certeza que para isso precisa ser tão competitivo como vem sendo nos Jogos de Copa. E, rapaziada, eu queria pegar o túnel do tempo para a gente voltar para o primeiro turno, porque eu acho legal a gente entender quanta coisa mudou para os dois times, não só para o Atlético. Mas, começando a falar do Atlético, mudou principalmente o treinador, né? Naquele momento foi, acho que, o grande jogo de consagração do Antônio Oliveira, porque a gente estava disputando o nosso primeiro confronto contra o Thiago Nunes. E o Antônio vai lá, traça uma estratégia, uma estratégia de três zagueiros, que Lazzarone e Autori, eles retomam, e dá muito certo. Então, o Zé Ivaldo vai muito bem naquele jogo. A gente vê o Vitinho funcionando muito bem. Gol do Matheus, Babi, profissionais que não estão mais nos ajudando. Babi lesionado, Antônio e Vitinho saíram, mas foi um dos grandes jogos dessa temporada, né? Não dá para esquecer disso. Mas, desde então, o Atlético, ele caminha muito bem nas Copas, né? Foi eliminado do Paranaense de maneira surpreendente. É até meio difícil acreditar até hoje que a gente cai no Paranaense para o Cascavel. E algumas peças, elas vão ganhando força no elenco. Por exemplo, o retorno do Bissoli, que hoje é um jogador que nos ajuda bastante, sabe? O Bissoli, desde que voltou, já são quatro gols, uma assistência, dois gols anulados. Vem sendo atacante que, pô, deve até pintar um vídeo sobre o Bissoli essa semana, cara. Porque tem tudo para ser um dos grandes atacantes a vestirem a nossa camisa. Óbvio, está no processo de evolução, mas o Bissa é muito bom. Você tem também jogadores ganhando mais notoriedade, por exemplo, o Terence. O Terence, naquele momento, ainda não era o Terence que é hoje, sabe? Você tem algumas mudanças, o Eric entrando no time titular. Alguns jogadores que podem chegar para somar, sabe? Tem o Lucas Fasson chegando. Você tem o Pedro Rocha, o ex-Grêmio, também assumindo uma responsabilidade muito grande e sendo importante no momento certo. Então, realmente, é um Atlético muito modificado. Enquanto o Grêmio, também mudou muito. O Grêmio que não consegue corresponder às expectativas que existiam em relação ao clube que se reforçou bastante, ao clube que trouxe grandes jogadores. Não dá para falar que o Grêmio não se esforçou a trazer Douglas Costa, a trazer Rafinha. Só que esses jogadores não conseguiram dar uma resposta. Saiu o Thiago Nunes, chegou o Filipão, sabe? Aí a gente vê um time jogando com três volantes, uma marcação muito cerrada. Alguns jogadores muito interessantes do mercado sul-americano acabaram desembarcando em Porto Alegre. Quem for o Borra, o Matias Vilaçante, Hamilton Campas. Então, um time que ainda tenta se encontrar na direção do Grêmio já deixa muito claro. O foco é na temporada que vem, sabe? Então, são times com trajetórias diferentes ao longo da temporada. Acho a trajetória do Atlético muito mais bem-sucedida que a trajetória do Grêmio. Agora, já contextualizando essa temporada e fazendo essa linha do tempo, acho legal a gente falar sobre o campo e bola, né? Sobre minhas perspectivas para o jogo. Eu vi Grêmio-Flamengo, o último jogo do Grêmio. O Flamengo perde no Maracanã, né? É um resultado muito expressivo para o Grêmio que vem tropeçando seguidamente no Campeonato Brasileiro. Mas não foi um grande jogo do Grêmio. Para ser levado em consideração, assim, eu vi um Grêmio chegando ao gol. Nunca foi um grande problema do Grêmio chegar ao gol. A grande questão do Grêmio é trazer essa efetividade junto com uma competitividade ao longo do jogo inteiro. Então, no quesito efetividade, você ganha muito substituindo o Diego Souza. Que foi um cara que perdeu muito espaço por Miguel Borra. Que eu, particularmente, acho um grande atacante. Então, que nossa defesa tenha muito cuidado com o Borra, sabe? Em relação a essa competitividade, acho que o Filipão tenta buscar uma segurança defensiva para depois você pensar em atacar. Algo bem parecido com o que aconteceu no Atlético da temporada passada. Um esquema com três volantes, uma sustentação na zaga. O avanço dos laterais em algum momento acontece. Wanderson Rafinha jogou pela esquerda contra o Flamengo. Mas é um time, assim, que precisa se dedicar muito para a vitória. Hoje, mesmo com o início de recuperação, eu vejo um Atlético superior ao Grêmio. Falando agora do Atlético, que é a tendência que joga com o time titular. A tendência, não é uma certeza, mas a tendência. É a manutenção desse esquema com três zagueiros. Eu acho que o esquema com três zagueiros vem fazendo muito bem ao time. Defende melhor, consegue dar mais liberdade dos laterais. Por exemplo, a gente vê nos últimos dois jogos. Nos últimos três jogos, que são essas três vitórias que o Atlético consegue emplacar. Um Abner muito importante contra o Santos. Um Abner muito importante contra o Juventude, participando dos dois gols. E o Marcinho participando dos dois gols contra o Peirão. Então, a gente precisa ter esse alerta ligado para sempre que possível botar nossos laterais para o jogo. E esse novo esquema, ele possibilita isso. Também tem uma proteção maior dos volantes. Cada vez menos eu vejo um Christian entrando como volante nessa equipe. Não escondo a possibilidade de ver ele como meia. Mas hoje nossos volantes precisam de mais pegada. Hoje nossos volantes precisam dar uma sustentação e uma cobertura melhor. Então seria ótimo se o Atlético tivesse conseguido trazer o Pablo Sili. Já o Richard, já o Cittadini, já o Eric. Acho que são jogadores mais compatíveis com essa situação, com esse novo modelo de jogo. Até mesmo o Juninho. Queria ver mais do Juninho dentro desse time. Na zaga também. Confesso que o Lucas Chasson e o Nicolas são dois jogadores que eu gostaria também de ver mais minutos. Acho que estão merecendo mais minutos. Sabe? E no trio de frente do Atlético, talvez um Pedro Rocha ganhando uma oportunidade pelo gol. A gente sabe que o Pedro Rocha precisa se desenvolver fisicamente para cada vez melhorar mais. E eu acho que a gente vem acompanhando muito bem essa evolução. Com o Pedro que fez seu primeiro gol. Com o Pedro que já vinha ajudando desde o jogo contra o Santos. Trabalhando bem na entrelinha. Sendo um cara capaz de prender bola e ir para o drible. Sabe? Acho muito injusto essas críticas ao Pedro Rocha que vem acontecendo. Acho que o Atlético cresce no momento certo da temporada. Acho que o Atlético se recupera no momento necessário. No momento decisivo. E também para não passar sustos no Campeonato Brasileiro. Os torcedores mais pessimistas estavam pensando Ah, o Atlético vai brigar para não cair. Não acho que seja 8 e nem acho que seja 80, sabe? É um Atlético que precisa disputar muito. É um Atlético que precisa competir muito para estar ali. Cumprindo seus objetivos. A temporada ainda não acabou. A vitória contra o Pearol é um grande estímulo. Dá uma grande animada. Mas no final das contas é um Atlético assim que... Que eu gostaria que terminasse no lugar mais alto no Campeonato Brasileiro. Por questão de premiação. Por questão de não termos garantia nenhuma. Que a gente vai culpar a Copa Sul-Americana. Então ainda tem alguma chance da gente precisar usar o Brasileiro para nos classificar para a Libertadores. Que eu acho que é o grande objetivo do time na temporada. Ter um calendário maior. Ter mais possibilidade de lucro. Um calendário que atraia jogadores melhores para a gente qualificar. Ainda mais esse elenco para a temporada que vem. E para isso ter uma sequência de vitórias é muito importante. É o Grêmio no nosso caminho. O Grêmio nunca é fácil. Nunca, nunca mesmo. E daqui a pouquinho a gente está começando tanto a live. Que vai acompanhar e fazer a cobertura de todo esse jogo. Conto com a moral de vocês. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada.